Eu acho que nessa altura do campeonato, todo mundo já conseguiu perceber que Shrek não é uma animação pra criança. Justamente, né, por conta daquelas piadas adultas que ele sabe fazer muito bem. E olha, uma pinga de piada que se eu ficasse mencionando cada uma aqui... O vídeo teria mais de 20 minutos. Mas as principais que a gente com certeza não pode deixar passar é a clássica cena do pé. A cabeça já pula, vive bem o seu pé. Além de uma outra cena que o Shrek diz, pelo Lord Farquaad ter um castelo tão grande, ele tava tentando compensar o tamanho de uma coisa. Mas além dessas piadas que a gente tanto ama no filme de Shrek, acontece que, como a gente consegue perceber muito bem, com muitas mensagens provocativas e também reflexivas. Eu não tô falando apenas a moral do filme, a se amar do jeito que você é, não se importar com a sua aparência ou qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário. No vídeo de hoje a gente vai comentar melhor sobre isso. Especificamente eu vou te provar que Shrek não é apenas uma animação qualquer. Que tem muita história por trás dele. Envolvendo polêmicas com a Disney. Que criaram essa clássica animação que a gente tanto ama. Por isso já te senta no sofá e prepara aquela pipaquinha gostosa. E no vídeo de hoje eu vou te mencionar alguns detalhes que você muito provavelmente perdeu enquanto você assistia Shrek. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Souza. Bom, eu mencionei antes que tinha uma treta com a Disney. Olha, eu não vou me estender muito aqui. Eu já produzi um vídeo comentando melhor sobre toda essa treta. Vou deixar aqui embaixo na descrição caso você queira assistir ele melhor. Mas o que você precisa entender é que existia um carinha chamado Jeffery. Que trabalhava na Disney e uma hora chegaram pra ele e disseram. Um dia você vai mandar nisso tudo. Fica esse famoso dia que eles combinaram. E Jeffery simplesmente não manda nisso tudo. Por isso ele acabou se demitindo da Disney. Ou melhor, ele foi convidado a se retirar. E ele junto com outros carinhas muito famosos. Acabaram criando um estúdio da Dream. Justamente pelo Jeffery, né? Tá com uma pulguinha assim atrás da orelha. E ele guardou muito ódio da Disney nesse período que ele acabou trabalhando. Que ele não ganhou aquele aumento no salário que ele tanto queria. Acabou produzindo a clássica animação de Shrek. E justamente pra cutucar os filmes da Disney. Que Shrek brinca muito com essa questão de conto de fada. E eu acho que isso na verdade não é mistério pra ninguém. Só que a questão no vídeo de hoje. Que eu quero te mencionar alguns detalhes. Que muito provavelmente você acabou perdendo enquanto assistia Shrek. Então já deixa o like aí embaixo. E sem mais enrolação, vamos falar sobre isso. E a primeira questão que a gente consegue perceber muito bem nos filmes de Shrek. É que todos eles começam com um livro se abrindo. Que faz uma clássica referência aos clássicos da Disney. Porque por exemplo, lá em A Bela Adormecida. O filme também começa da mesma maneira. Com um livro se abrindo e nos narrando ali a história. E a questão que acaba sendo muito engraçada. Que o Shrek depois de tá lendo um conto de fada. Ele acaba tirando o papel. E se limpando, né? Porque ele... O que desde o início do filme já deixa muito claro pra gente. É que aquilo não seria um tipo de filme qualquer. Além também de tá falando que todos os filmes da Disney são uma... Isso também acaba sendo muito engraçado. Porque no final dos filmes de Shrek. Acaba também dessa mesma maneira. Ou seja, com o livro se fechando. Assim como também acabou em Cinderela. E também em A Bela Adormecida. Shrek no geral também acaba sendo uma animação muito diferentona. E o nosso protagonista não é assim o mais belo de todos, né? Vamos concordar. Ele justamente traz essa mensagem. Que um príncipe encantado não necessariamente é um garoto padrão. Assim como também A Princesa. E nesse filme a gente acaba conhecendo uma nova história. E a princesa, na verdade, é uma ogra. E acaba sendo também muito engraçado. Porque lá no final do filme. Shrek e a Fiona, além de fazer uma clássica referência ao final de A Bela e a Fera. Acabam vivendo o seu Felizes pra sempre. Sendo ogro. E acaba sendo uma grande piada com a Bela e a Fera. E imagina se o final da Bela e a Fera. Não fosse o Fera virando o Homem. Mas sim a Bela virando uma Fera. É justamente isso que Shrek acaba trazendo. Também porque eles não viveram seus Felizes pra sempre. Castelo rodeado de súditos, realeza, agir e tudo que é de bom. Ao contrário, né? Eles acabam morando num pântano super sul. E acaba desconstruindo aquela imagem que a gente tinha antigamente. Que as princesas da Disney são apenas perfeitinhas. Que bem dizer, tem um padrão de beleza inalcançável. Outro detalhe também muito interessante aí no primeiro filme. É justamente sobre o Lord Farquets estar prendendo as criaturas mágicas. E no início do filme logo nos apresenta esse problema. O que, na verdade, tem uma grande história por trás. Porque dizem aí que o Lord Farquets é muito parecido com o Michael Eisen. E esse Michael, especificamente. Foi o carinha que tinha prometido o emprego lá pro Jeff. E como eu tinha dito antes, né? Acabou não acontecendo. Por isso que o Jeffrey acabou guardando bastante rancor do Michael. E assim ele acabou representando todo esse ódio. E criando um personagem baixinho na Nikkei. Seria motivo de piada. Então, nessa questão do Lord Farquets estar despejando as criaturas mágicas. De acordo com alguns relatos da época. O Michael Eisen acabou parando de se importar com a magia da Disney. Começou apenas a pensar em produzir animações que dessem dinheiro. E o Jeffrey, obviamente, não gostava disso. E queria produzir animações pra causar aquela nostalgia. Mostrar que um filme da Disney é mágico e que pode ser tudo de bom. O Eisner, obviamente, não gostava de nenhuma ideia que o Jeffrey dava. E ainda falando do Lord Farquets. Acaba sendo também muito engraçado. Porque o castelo dele, o reino dele, na verdade. Acabou ironizando bastante a questão dos parques da Disney. E ali tudo é perfeitinho. Tudo muito bem planejado. Onde até tem uma semelhança que é simplesmente incrível. E que com certeza você se lembra da cena da Na Cabeça Shampoo. Na verdade, essa música que Shrek acabou nos apresentando. Uma obra-prima que não pode ser esquecida de jeito nenhum. É muito parecida com uma música que toca nos parques da Disney até hoje. Ela especificamente se chama Small World. Que é, traduzindo literalmente, é Mundo Pequeno. E é uma música que com certeza você já escutou na sua vida. Ela é aquele tipo de música muito viciante, sabe? E quer bem dizer, também é a marca da Disney. Então Shrek tá ironizando isso justamente num lugar que parece um parque da Disney. É literalmente um tapa na cara. Que outro detalhe que também acaba lembrando muito aí nesse primeiro filme. É sobre a questão da Fiona e do Burro ficarem cantando do nada. Como a gente sabe, isso é uma característica muito comum na Disney. E o personagem simplesmente começa a cantar uma música qualquer. Então, dali sobre uma experiência que ele tava invenciando ali no filme. O Burro, como a gente bem sabe, tenta cantar ali algumas horas. Shrek simplesmente não gosta disso. E a Fiona também, nem preciso dizer muito. A guria simplesmente começa a cantar e o passarinho explode. Que acaba sendo uma grande piada também com as princesas da Disney. Até aquele momento eram princesas, né, delicadas. Conversavam com os animais e não matavam ele. Ela sempre tinha uma música cantando com os passarinhos. E a Fiona fazendo isso é tipo a Disney cortando os pulsos, sabe? Mas antes da gente continuar aqui com o vídeo. Você precisa imediatamente se inscrever aqui embaixo no canal. E você, assim como eu, gosta de animações da Disney, Pixar, Dream. Você gosta de Shrek, cara. É muito importante a sua inscrição. Caso você queira saber sobre essas curiosidades sobre as animações. Que eu aposto que você não sabia sobre tudo isso de Shrek. E isso que eu contei é apenas metade da lista, tá? E muita coisa ainda que a gente tem que comentar aqui. Então, né, se inscreve aqui embaixo. E agora falando melhor sobre o casamento da Fiona. Uma cena muito engraçada. Na verdade, tem uma grande profundidade. As princesas, que eu não lembro ao certo qual que eram. As que estavam desesperadas pra conseguir pegar o buquê. Isso acaba fazendo uma clara referência. De como que as princesas da Disney antigamente eram retratadas. Que elas sempre tinham que acabar se casando com o príncipe no final da história. E aqui a Disney simplesmente fez uma piada com isso. Justamente porque, tipo, né. Vocês querem tanto casar, então estão desesperados aí pra pegar o buquê. Na verdade, mais pra frente a gente fala melhor sobre isso. Porque tem uma grande questão sobre as princesas da Disney. Faz uma clara referência, assim, num evento que aconteceu na vida real. Enfim, daqui a pouco a gente fala melhor. Outra piada que também acaba sendo muito engraçada em Shrek. É que justamente a Fada Madrinha e o Encantado são os vilões do filme. Justamente figuras que a Disney por muito tempo ficou mostrando que eram boazinhas. Que eram perfeitinhos. Que a gente tinha que seguir, né, o padrão deles. Aqui nesse filme de Shrek, estão maus. Passando completamente ao contrário. Toda essa mensagem que a Disney foi passando durante vários anos. E também acaba sendo muito curioso. Porque na música ali da Fada Madrinha. Ela acaba fazendo muitas referências sobre os filmes da Disney. Mas especificamente a principal de todas elas. É sobre esse estereótipo que todas as princesas estão desesperadas pra encontrar um príncipe. A Fada Madrinha tá justamente ali pra ajudar ela a encontrar esse príncipe. Além também de que nessa música. A Fada Madrinha acaba fazendo bastante menções sobre padrões de beleza. E se a Fiona for assim, assim, assado. Ela com certeza vai encontrar um príncipe rapidinho. É só você pesquisar essa música aí no YouTube. E prestar bastante atenção na letra. Com certeza você vai perceber muitas semelhanças. E muitas também alfinetadas nos filmes da Disney. Além também de que nesse segundo filme. Que eu nem preciso mencionar muito. Mas no final de tudo, o Shrek e a Fiona continuaram sendo o ogro. Que faz de novo uma clara referência lá à Bela e a Fera. Que é simplesmente a mesma cena, né? Eu nem preciso comentar isso aqui. A questão é que agora eles vão continuar vivendo os felizes pra sempre deles. Como ogros que são teoricamente criaturas feias. Agora falando basicamente sobre o terceiro filme dessa franquia. Além de nos mostrar de novo o encantado como super vilã. Aí a gente acaba vendo um detalhe muito curioso sobre as princesas da Disney. Como eu já mencionei várias vezes aqui nesse vídeo. Antigamente as princesas eram retratadas, né? Como delicadas. De que precisavam de ajuda de um príncipe. Nesse terceiro filme, tapa na cara que Shrek tava dando na Disney. Com ainda mais claro. E as princesas, como a gente bem sabe. Um tipo xodózinho assim da Disney. Então se você mexe nas princesas. Tá comprando guerra com a Disney. Shrek justamente não tem medo de fazer isso. Por isso que é uma franquia simplesmente genial. A gente acaba vendo aí no terceiro filme. As princesas meio que revoltadas com o que tá acontecendo. No momento que elas ficam presas ali no castelo. Elas até fazem piadas assim. Mencionando que elas tem que ficar presas ali. E esperar que um príncipe encantado vai vir ali salvar ela. Mas nesse filme, como a gente bem sabe. A gente tem a Fiona. Que é simplesmente a melhor princesa de todas. E ela fala assim. Eu anjo. Eu não vou depender de macho. A mãe da Fiona começa a quebrar as paredes. Elas conseguem fugir e vão pra guerra. Nesse momento aí de fuga delas da prisão. Acabam acontecendo umas coisas assim bem curiosas. Porque todas essas cenas que estavam acontecendo aí. Lembra bastante um protesto que aconteceu de verdade nos Estados Unidos. Especificamente em 1968. Era sobre essa questão das mulheres terem mais direitos na sociedade. Como a gente bem sabe né. Hoje em dia ainda é muito discutido sobre isso. Mas que naquela época a gente não pode negar. Que era realmente né. Um mundo muito machista. E por isso que eu gosto dessa referência. Porque como a gente vê nesse próprio filme. As princesas iam literalmente ficar esperando um príncipe ir salvar elas. Resolver todo aquele problema do encantado né. Que acabou acontecendo. E esse evento que aconteceu aí. Estava sendo uma grande referência. Justamente por conta desse grande movimento feminista. Que marcou muito a história dos Estados Unidos. E acabou também marcando aí no filme de Shrek. Essa reviravolta das princesas. De que elas não iam ficar mais caladas. Esperando que um macho alfa ia resolver todo o problema. Como a gente pode perceber nas animações de hoje em dia. Crack acabou mudando bastante sobre a nossa questão de perspectiva né. Hoje em dia por exemplo. As princesas não precisam ter um príncipe encantado. Como foi nos mostrado ali em Shrek. As princesas podem ser independentes. Elas conseguem se virar e fazer as coisas sozinhas. E muitas outras coisas foram sendo mudadas né. Justamente por conta dessas polêmicas que acabaram acontecendo em Shrek. Por isso que eu sempre gosto de dizer isso aqui no canal. Mas uma animação ou um filme no geral. Sempre tem uma história por trás. E como a gente viu no vídeo de hoje né. Foi esse caso de Shrek. Que olha tem muitas outras animações que tem essa história por trás. Se você quiser saber melhor sobre essa treta de Shrek. Clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui do meu lado. Ou também se você quiser saber sobre uma outra história. Especificamente sobre o dia que a Disney quase faliu. Clica nesse outro vídeo que tá aparecendo aqui do meu lado. Acho que qualquer maneira. Obrigado por passar mais um tempo aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.